Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então é o seguinte, nós vamos fazer agora a correção de literatura das páginas 9 a 11, lá do capítulo 2, certo? Então, pegue o material de vocês. Diz bem assim, o autor vê o futebol como formas de prosa e de poesia, embora ambas as formas sejam consideradas necessárias, cada uma tem um lado negativo, tá? Então, ele pede para indicar, como a prosa, o futebol pode ser burocrático, tá? É limitado, é isso que ele quer dizer, sem qualquer movimento que venha enriquecer a jogada ou ainda marcadamente pautado pelas regras do jogo, tá? Ou seja, ele vai funcionar de acordo com as regras, é mais ou menos por aí. Por outro lado, como a poesia, o futebol também pode surpreender, a poesia tem a capacidade de surpreender, de envolver, de revelar possibilidades que até então nós desconhecíamos, tá? E o futebol revela um novo movimento, tá? A poesia nos revela um outro olhar, um outro sentido, tá? Pode ser, sim, livre de regras e de intenções pré-determinadas, tá? B. Para o autor, o futebol é uma espécie de língua geral, porque o jogador pode explorar sintaxes e estilos os mais diversos, ou seja, ele pode mostrar coisas novas cada vez que ele for apresentado, ou seja, ele pode se modificar, ele pode se adequar conforme a situação. E além disso também, ele expressa ou mostra traços de outras culturas, e isso enriquece o jogo na medida em que amplia o horizonte da linguagem. Uma característica das letras de rap é a força com que tratam dos problemas sociais, tá? Então, a gente tem o Mano Brown, na letra de negro drama, que aborda uma questão em particular. Aí, qual é o tema? Qual é a questão? Então, a grande questão aqui é a situação do negro na sociedade brasileira. E no trecho que foi citado, a gente consegue observar como ele vê isso, como é que ele enxerga essas situações, tá? Ou seja, a situação do negro na sociedade brasileira. Ele diz, eu visto preto por dentro e por fora, guerreiro, poeta entre o tempo e a memória. Veja que a memória, ele vai te levar lá nas questões históricas, na época dos escravos, tá? Então, é como se levasse o negro àquela situação de escravocrata, né? Ou descravizado, melhor dizendo, porque ainda hoje, infelizmente, sofrem preconceitos por conta da sua cor, tá? Por conta da sua... simplesmente por conta da sua pele, correto? Então, é questão 3. Por que o engajamento do rap contribui para a força da transmissão oral da letra, tá? O sucesso da transmissão das letras de rap deve ser buscado em grande medida, tá? No fato de que elas expressam uma realidade, elas expressam o sentimento de um determinado grupo, tá? Porque vejam que o rap, ele trata muito das questões sociais. Porque o engajamento do rap contribui, então, é reforçando aqui, tá? Ele traz muitas realidades que os jovens conseguem se reconhecer nessas letras. E isso faz com que ele seja um gênero de grande alcance dentro da sociedade. Questão 5. Aqui, ele pede para transcrever uma passagem em que pode ser identificado, tá? Davi Kopenawa compõe uma narrativa em que há outra narrativa aprendida pela transmissão oral. Então, aí, a gente vai buscar essa transcrição. Uma das respostas possíveis, tá? Os mais velhos diziam que eles roubavam as crianças que já as haviam capturado e levado com eles quando tinham subido ao rio Mapulaú no passado. Meus avós já haviam contado muitas vezes essa história. Eu os via dizer, sim, esses brancos são ladrões de crianças. E tinham muito medo. O medo do índio, quando era menino, deve ser uma experiência real, tá? Vejam que o medo do índio, ele vem de uma experiência que ele não viveu realmente, tá? Então, as palavras das pessoas mais velhas têm muito poder no imaginário e também na compreensão e na construção das crianças. Então, as palavras dos avós faz com que as crianças ou sintam medo ou se sintam seguras, tá? E nesse caso aí, as palavras dos avós repercutem no imaginário da criança e faz com que ela sinta a experiência transmitida pela narrativa como algo real, sentida, como se fosse concreta. E aí, nós temos também as questões do Caderno Mais, que eu solicitei para vocês na quarta semana. Então, aqui a gente não tem condições, tá? A gente tem que ler todos esses textos, porque eles são muito longos. Então, a prof vai deixar para vocês o gabarito aqui. Vocês vão conferir para ver se está correto o que vocês fizeram. Pessoal, se cuidem, fiquem bem e espero vê-los em breve.